Ontem, ontem eu, o Crozio Zero, jogamos aqui em live os Cool & Bones. Eu vi que vocês jogaram muito tempo, hein? Vocês aguentaram muito tempo. Cara, vocês jogaram menos que o Esquadrão. A gente jogou menos que o Esquadrão? A gente jogou 5 horas do Esquadrão. Não, vou dizer aqui tranquilamente. O Esquadrão é muito mais divertido que o Esquadrão. Eu me diverti muito mais que o Esquadrão. Olha o nível do Esquadrão foi conectado. Olha o nível. Olha o nível do Esquadrão. A gente passou agora 1 hora esculhambando o Esquadrão Suicida. E aí quando chega no Esquadrão Suicida, a gente fala, não, olha, Esquadrão Suicida é melhor que caralho. Eu quero ouvir vocês dissertando sobre Esquadrão Suicida. Eu não sei se é melhor, assim, duas coisas bem meia-boa com os dois jogos, mas eu me diverti mais e me entreti mais com o Esquadrão Suicida que com o Esquadrão Suicida, tranquilamente, assim, e você? Os dois têm a mesma proposta? Não, bem diferente. Sim. Mas são live service também, né? Esse é o ponto. Os dois, existe a progressão ali. Você tem que evoluir o seu barco ou o seu anti-horói. Eu acho, tô com você, por quê? Porque o Esquadrão é divertido. É, dá pra ser divertido. Entende? Então o problema do Esquadrão Bones pra mim é, além de ser um bagulho muito nichado o tema pirata, poucas pessoas gostam mesmo do tema pirata pra se envolver num bagulho de, né, batalha naval. Não é só o tema pirata, é o tema pirata mais barco. Mais barco, claro. Porque não é só pirata, porque não tem tanta parte pirata, é só parte barco da parada. Então assim, pra você fazer um jogo desse, cara, a última coisa que ele pode ser, por ser de nicho, é um jogo chato. Aham. Esse jogo é chato. Chato, pô. Nossa, mas é chato, tipo assim. Chato, não sei. Eu. Olha pra mim. Olha pra mim. O que dissertar sobre, né? Chato, você pega o barco, aí você vai lá na puta que pariu, pegar um negocinho. Aí pegou? Gostou da definição? Volta tudo, entrega. E vocês acharam que o tempo pras missões não é um pouco curto? Você fica ruxando ali? Não, então, né, é que é que tá. É o que eu falei. Tem um sistema de fast travel no jogo, que você vai qualquer posição a fast travel. É que você vai em alguns pontos, é. E, cara, você fica babando pra chegar na fast travel porque navegar é um saco. E como é que pode ser um jogo de barco que 90% do tempo você tá navegando? Que navegar é um saco, né? E assim, o jogo de nível de qualidade é baixo, né? A água é feia. Tu passa ali pelas ilhas, com as árvores, as pedras, ficam fazendo pop-up, tá ligado? E muito baixa a qualidade, e os gráficos do... O High é um PNG. Nossa, o High é um PNG que... Nossa, achei que vocês iam falar outra coisa. O High é um PNG. O High é um PNG. Ele cai direto na água, certo? Cara, olha, é muito... Eu conheço porque... Assim, é tipo um PNG que pisca. Não sei explicar, mas é feio demais. Mas aí, Dava, é o seguinte, ó. Haverão os advogados do diabo. E tá tudo bem, mais uma vez. É o que a gente falou agora do cinema. Pô, tu tá curtindo o Esculhambones? Aliás, tem oito horas pra se jogar de free, né? Tem oito horas de graça aí, né? Antes da gente expor a nossa opinião, jogue, tira as suas próprias conclusões. É muito importante, tá? Jogue e veja se é a sua. É um jogo de navio, temática pirata, que você não pode, não tem combate terreno, ou seja, você não pega o seu carinho e vai lá brigar. Não é um Black Flag, tá? Então você só fica no navio. O jogo não tem uma animação do personagem fazendo nada. É tudo navio. Ou seja, você vai lá explorar o mapa, você vai pegar um negócio que tá na água, simplesmente some da água e vem pro seu barco. Isso, a TP pro seu barco. Da TP, não tem nada. Assim, bem precário. Só que é um jogo de progressão. O cara que é cracudo nesse tipo de jogo, ele raramente liga pra isso. Então talvez essa seja uma das desculpas da Ubisoft. Agora, se a gente for seguir um padrão de qualidade em que a gente exige pra um jogo que é 4A... 4A, de acordo com o presidente da Ubisoft. Esse é o grande problema, meu irmão. Era melhor você ficar quieto, porque o jogo já ia ser muito ridicularizado pelo que ele é, de fato. Quando você coloca uma expectativa de 4As... Espera aí, vamos lá. Citem pra mim jogos que são triple A. GTA, Baldur's Gate, Holloway, Cat Dad 2, God of War, Death Stranding, Halo, sim. Jogos incríveis. Jogos gigantes. Quando alguém fala 4As, o que você espera? É maior que isso. No mínimo, melhor do que esse. Mas fazer um advogado do presidente da Ubisoft, sabe o que eu acho? O Kane falou que você foi presidente da Ubisoft, o James Guilhemo, né? Guilhemo. É, Guilhemo. Ele falou isso. Então, mas você sabe que o cara é o presidente da empresa? Ele tá fazendo um monte de coisa. Ele não tá ali em cima do desenvolvimento dos Coen Bones. Sabe o que chega pra ele? Chega uma folha de custos e fala assim, ó, esse é o Coen Bones, 2023. Pode ser. Chegou na mesa dele assim, tá? A lista, ó, o Coen Bones tá sendo desenvolvido desde 2014, mais ou menos isso, né? Até agora, quanto é que custou? Aí ele olha lá e fez assim, ó, isso aqui é 4A, não é possível. Pode ser. Porque nenhum acessor de Screams custou isso aqui, então não é possível, isso aqui é 4A. Ele foi puramente pelo custo, né? Deve ser, olha. Mas aí o mínimo é, pô, deixa eu ver e ver esse jogo. Michael Fersbin viu, é? Deixa eu ver se esse jogo tá valendo tudo isso que tá acontecendo aqui. Pô, era só abrir o jogo, né? Era só abrir o jogo e avaliar as texturas porcas. Quem entendeu pra isso, né? Os bagulhos carregando na sua cara, o raio em forma de PNG, a água que, pelo amor de Deus, parece uma gelatina. Eu não sei, cara, eu não sei. Então, assim, pro cara que gosta de progredir e tal, ainda vai ficar decepcionado. Ô, Zero, quanto tempo você... Você tá com quantos troféus pra platinar? Falta dois e um tá implatinável porque o chat não funciona. O chat não funciona, mas... O chat não funciona é um troféu. O seu navio não tem como equipar mais. Tá no máximo. Quantas horas você levou? 48. 48? Desculpa. Não, é o herói, herói. 48 horas. Você tá de sacanagem. Herói, herói. Não, salve de após pro Zerão aqui, ó. Mas é o que a gente ia falar com isso aqui. De novo... Ou ele é maluco, né? Esse jogo, pode ser. Ele era pra ser um live surf de pirata da Ubisoft, pipipi, pipopopó. O jogo acabou de lançar e não registrou nem um milhão de jogadores. Foi menos de um milhão de jogadores online. O jogo que... E detalhe, a gente jogou online e a gente teve crash, teve bug. Aí o padre... Olha, eu vou te falar... Mas funcionou. Não, não. Eu esperava ser pior, tá? Mas foi mais fácil de conectar que o... Esquadrão, foi. Conector fácil. E crossplay. Crossplay. Eu tava no PC, eu dava no Xbox e o Zero no Playstation. E rolou. É, rolou legal. Pelo menos isso foi de boa. Pois é, então assim... Crossplay funcionou bem. E mais, viu, Micali, Fênix dava e vocês, canalhas da audiência. É... Ô, louco. Esse... Ô, louco. É... Esse jogo... Eu esqueci completamente o que eu ia falar. Ô, canalhas da audiência. Você é o canalhas da audiência. E aí o quê? Ah, lembrei, lembrei. É muito velho. Esse jogo é o seguinte... Geriátrico. Esse jogo... Tá rende o quê, seu porra? Geriátrico. Esse jogo é o seguinte... Ele teve os mesmos sintomas do esquadrão. Né? Teve. Nos trailers, a galera já deu feedback. Aham. Então eles sabiam a bomba que estavam prestes a lançar. É um jogo que a gente falou que já nasceu morto devido aos vários adiamentos. Quando você adia um jogo é porque tem problema com ele, cara. É. Né? Eu vou adiar meu jogo por quê? Porque eu quero causar o hype na galera? Não, né? Então a gente já sabia que o jogo ia ser cheio de problema. Só que assim... A estrutura do jogo em si, né? Pelo que parece, é uma estrutura que vai atender os cracudos. Só que qualidade, isso você bate o olho e você vê que ele falta muito. Falta muito. Falta muito. E sabe o que é triste? O Raoni e o Araújo comentou aqui. Daqui um ano e meio, mais ou menos, a Ubisoft fecha os servidores desse jogo. É, quanto tempo eles vão fechar os quadros suicidas também, né? Olha só. Esse é o negócio dos live service, né? Eles vão se tornar injogáveis no futuro. Injogáveis. É um jogo que é um investimento tão ruim que você joga no lixo mesmo. Porque o jogo daqui dois anos vão fechar os servidores e você não joga mais. Exato. Então... Ó, o Vinícius Gabriel virou mesmo pro terceiro mês e falou pra mim live service tinha que ser imperceptível. Tipo, Sea of Thieves. O jogo não te obriga a comprar nada, não fica jogando na cara itens pra você comprar. Concordo, Vinícius. Porque esse que é o negócio que a gente fala... Porque, de novo, live service em si não é um conceito horroroso de cara. Que nem o loot box, por exemplo, não é um conceito horroroso de cara. O negócio é que eles vão explorando o troço de uma maneira... Por exemplo, eu uso um exemplo do planta vez zumbi guarda uma oferta. O planta vez zumbi guarda uma oferta era loot box, que eram os pacotinhos de carta. Só que era justo. Você jogava a quantidade de horas e era recompensado justamente por aquilo. Então loot box não é um conceito horrível. Mas aí o que eles fazem com loot box hoje em dia? Bota lá, você abre a parada. Aí, assim, tem um... Você quer 20... Vamos lá. Você quer 20 itens, tá? São 20 itens que são bons no jogo todo. Exemplo. Eles colocam um milhão de itens que são um lixo e esses 20 estão aí no meio. Aí você vai demorar oito milhões de horas pra conseguir isso jogando ou então gastando aí dez mil reais, entendeu? Esse que é o problema de loot box. O live service também. O esquadrão suicida usa todas as mecânicas... Os esquadrão humanos também. De jogo de celular, que é de graça. Ah, é... Cheque em diário, prêmio em diário de não sei o quê. Sabe? Tudo isso de jogos que vem de jogo de celular, essas coisas, mas no jogo full price, pô. Aí é putaria, cara. Tentaram usar isso pra prender o jogador no jogo, né? Sim, pra fazer coisas diárias e tal. Cara, isso é muito ruim, eu acho, pelo menos. Aí eu quero perguntar pra vocês que é assim, os jogos da Ubi, quando você bate o olho, você fala, jogo da Ubi. É o visual. Porque esse jogo... Tem o template, né? Realmente. Esse jogo é tipo assim, os últimos cinco jogos da Ubisoft é o mesmo. Aham. É o mesmo com temática diferente. Isso é muito ruim, cara, porque parece que é tudo... O HUD, então? É. O HUD é isso. Não, o HUD é o pessoal. Exato, exato. Eles não conseguem mudar esse HUD. Cara, é tipo aquele óleo... É tipo aquele óleo velho. Óleo? Óleo, óleo, óleo. Aí tu vai... Primeiro o óleo... O óleo tá novo. Clarinho. Clarinho e tal. Amarelinho. Aí você vai lá e frita, sei lá, uma linguiça grossa lá. Opa, o que é isso? Aí aquele óleo já fica com aquele gostinho. Aí os próximos bagulhos que você vai fritar lá... Fica com os fiapinhos. Fica com aquele gosto, pô. É o Ubisoft, pô. O mesmo bagulho sempre. É exatamente isso. Você abre a imagem do jogo, é o mesmo, cara. Exatamente isso. Se você pegar esse jogo aqui, a estética dos personagens... Cara, é o Odyssey, o Valhalla e o Origins. É a mesma estética. Imortals. É a mesma estética, cara. Pelo amor de Deus. Eu ouvi um comentário que foi um dos comentários mais precisos que eu vi sobre o Scornbonds e ele comentou num vídeo meu. Ele falou assim, o problema desse jogo é que ele vira jogo da Ubisoft muito rápido. Exatamente. Assim, a primeira hora você já viu o Ubisoft demais aqui. E assim, a gente fica... De verdade, assim, a Ubisoft... Vou pegar um exemplo aqui, um recorte. A Ubisoft Brasil, tem ótimas pessoas que trabalham lá. Claro, ótimo. A gente adora. Inclusive, chamaram o Mikael pra festa. Eu não fui chamado. Eu fui. Mentira, foi também. Eu não me chego esse convite. O Fênix foi... Foi muito legal a festa de piratas com o Embodas. A festa foi maravilhosa. O Bertrand tava lá. Claro. Tava lá. Falei com ele um monte. Se o Bertrand estiver assistindo aqui, Bertrand, um grande abraço. Ele é um amor. Sabe o que que... Outro dia eu tava falando com o Sarda. Sabe o que que... O Sarda é maneiro. O Sarda é muito bom. Por que que o Bertrand, quando eu bato o olho nele e eu converso com ele, ele traz uma energia diferenciada? Ih... Que papo é esse, Mitário? Então, aí eu fui sentindo que o Sarda me deu... Que papinho é esse, cara? O Sarda me deu o input com o perdão do estrangeirismo. Ele me deu o input necessário pra entender. Por que que quando eu converso com alguém como o Bertrand eu sinto uma leveza? Porque ele lembra a nós de que a indústria tá viva. Hum... De que maneira? Existe. Entusiasmado. Ele é entusiasmado, né? Ele é entusiasmado, ele é um cara que representa uma das maiores marcas de videogames do planeta, que é a Ubisoft, na América Latina, aqui no Brasil. É um cara que, né, ele é francês, mora no Brasil há muitos anos, mas ele é francês, tem sotaque e ele é incrível. A revoar? A revoar. Michael Fesbinder. Tá. Entendeu, então? É, eu quero não conseguir agradecer a Ubisoft que me mandaram. Ah, é assim, tá vendo? Aqui é assim. Primeiro bate... Não, fez maior presentinho, pô. Maltrata... Faz a minha cor de assopra. Ah, e depois a minha cor... Opa, cara, e você... Só um jogo é melhor coisa, eles me mandaram, sabe o quê? Uma garrafa de rum. Me mandaram, e uma bandeira. Ah, uma bandeira. que é uma garrafa... O copinho de caveira. O copinho de caveira. E a base da garrafa é a caveira, maneiro. Eu vou participar desse afago de saco da Ubisoft, porque realmente... E a bandeira que eles me mandaram era uma caveira com barba, igual eu. Não, é uma caveira... O meu é uma caveira que tem um hambúrguer no meio, assim, ó. Incrível. Incrível. Não, mas aí eu vou falar, a Ubi Brasil não é quem faz o jogo. Por isso que eles acertam. A Ubi Brasil, os caras estão fazendo direito. Não, não. E assim, vamos lá. Já que a gente está fazendo afagos, isso é fato, tá? Isso é verdade. E não é para com os criadores. Não. A comunidade Brasil da Ubisoft nas redes sociais é incrível com os consumidores. É uma das melhores. Você pode ir lá ver agora. A rede social é muito boa. É muito boa. O canal no YouTube é muito bom. E outra, o próprio perfil da Ubi fez o que tem que se fazer. Essa zona que a gente zoa eles de jogos bugados, eles zoam com eles mesmos agora. eles pegaram a zoeira e fazem. Isso é muito legal. Mas, tito isso, Skull & Bones é uma droga. Inclusive, eu queria aproveitar a deixa para fazer uma divulgação nossa. Ah, então você quer se divulgar. A Ubisoft fez uma parceria com o Flow Games. É mesmo? MD3 para cobrir o mundial de Rainbow Six. Pô, Raia, tá vendo? Muito legal. Rainbow Six Invitation. Eu já dizia, Skull & Bones é gote. Rainbow Six e Rainbow Six é um gigante. Mas o Rainbow Six Invitation é um jogo muito grande. Rainbow Six é foda. O Rainbow Six é um jogo muito grande. O Invitation é um mundialzão do jogo e é muito foda que é a primeira vez que ele vem para o Brasil. Está rolando aqui na Arena Ibirapuera de São Paulo. Esgotaram os ingressos. E nesse canal que você está, se você tem interesse, amanhã vai ter cobertura das finais. Boa, muito bom. É só vou ver, hein? E depois de amanhã, a grande final. O prêmio ainda é o martelão do Sled? Eu acho que é. Porra, muito foda. É muito foda esse prêmio. Posso falar? E tem time BR lá, viu? Será que ainda tem? Para você que pensa que diz que eu não gosto de PC, eu joguei PC, aliás, nós jogamos PC por anos. E não só isso, eu joguei muitos outros jogos como o próprio Rainbow Six. Eu joguei por anos Rainbow Six. Eu tenho platinado Rainbow Six no Play e eu joguei muito tempo no PC. Altas madrugadas jogando Rainbow Six. Bons tempos. Ah, o Ubisoft acabou para os casuais como eu, porque tirou vários mapas. Mas esse jogo é muito bom. É, o Rainbow Six, o detalhe é que ele nasceu meio que no low profile. Ele nasceu numa maré baixa e ele cresceu muito. O Rainbow Six se estabeleceu. E é a única franquia do Tom Clancy's que ainda existe, né? Existe. O The Division ainda, viu? Ah, é. O The Division também. Ele vai voltar com o 3, né? Aliás, poderia trazer... Já sabe, né? Splinter Cell de volta. É, o Tom Clancy's também. Tô te mandando papo. Mas eu já falei, Kroza, eu acho que esses stealth games estão morrendo, né? Você pegou o Hitman, o último, foi um sucesso. Aquele dia que era por temporada, aquele que era por partes, quer dizer, por capítulos? Eu até viro por capítulos, é. Mas é isso. Só pra galera, assistam o Rainbow Six Invitational aqui nesse canal amanhã às 13 horas, ou tá querido? 15 horas? 15 horas, por aí. Aliás, veio o Meligen aí, né? É parceiro demais. O Meligen veio ano passado. Ele é muito legal. Gosto dele. Ele veio do tênis? É, ano passado. Ele veio ontem, ontem, ontem. Ele veio ontem aqui. O Meligen é do tênis? Não, o Meligen é um... Narrador. É Caster. É Caster o nome dele. Ele tem alguma coisa a ver com o jogador de tênis, Meligen? Ele tem cara de tenista mesmo. Ele é Meligen, é verdade. Não tem, não. Facilmente tem sim. Nenhuma é de tenista. Ó, o PRX Manos 5x e o Ubisoft literalmente reciclou essas Creed piratas de celular e colocou o nome de Squambones.